A violência contra pessoas LGBTI é reforçada por discursos de ódio, vistos nos meios de comunicação e na internet. Geralmente, crimes contra pessoas LGBTI ocorrem em um contexto de desumanização e discriminação. A CIDH reitera que o direito à liberdade de expressão deve estar unido a esforços para combater a intolerância, a discriminação, o discurso de ódio e a incitação à violência. O artigo 13 da Convenção Americana garante o direito de expressar sua orientação sexual e identidade de gênero, com proteção especial pela CIDH, pois tem relação direta com identidade e dignidade humana. O direito à liberdade de expressão é importante, pois garante o direito à igualdade das minorias e das vítimas de discriminação, favorece a desconstrução de estereótipos, facilita a livre troca de ideias e oferece opiniões e pontos de vista distintos. Os mecanismos preventivos poderiam incluir educação infantil para promover a compreensão e combater os estereótipos negativos e a discriminação contra pessoas LGBTI, capacitação de agentes e operadores de justiça a respeito da proibição do discurso de ódio e a incitação à violência, coleta e análise de dados estatísticos sobre liberdade de expressão e o discurso de ódio.